Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus mais um dia de vida. Assim, queria cumprimentar os novos colegas vereadores, na pessoa do meu amigo Luciano, que Deus lhe abençoe e te dê muitos anos de vida. E queria cumprimentar aqui o meu amigo Genivaldo lá. Obrigado pelo convite para me instalar ontem, comemorando aí os 50 anos de vida do nosso amigo Luciano. E assim, queria cumprimentar também a diretora do Braz pela indicação, presidente. Parabéns pela moção. E a gente vem hoje com um projeto que seja constituído dentro do município a Semana de Conscienciização contra o Aborto. Então, a gente vem aí, é um assunto muito descontido, então a gente pede aí ao nosso prefeito, hoje a gente entra com esse projeto, que seja constituído dentro do nosso município, uma semana no calendário oficial do município. Hoje a gente vem também pedindo um pedido de providência, que seja providenciado a tampa buraco ali da Avenida Profeta Isa, uma das vezes no bairro São José, que está aí muito danificada, ali na entrada da exposição, uma das vezes que a gente vai ter aí a nossa expor agropecuária. Então, desde já, cobre aí o secretário Paulo que possa fazer ali o reparo ali daquela avenida. Hoje também a gente pede aí que seja feito um posto astesiano na creche Tassira do Amaral, ali no bairro João Mendonça. Uma das vezes que a creche, quando falta água da Embasa, tem que estar liberando os alunos. Então, a gente entra com esse pedido para a secretária, a nossa secretária Regiane, possa, sim, aí, junto com o nosso prefeito, fazer esse posto astesiano o mais rápido possível, para que os alunos da creche não sejam prejudicados. A gente tem um evento da criança que acontece dentro do nosso reduto e outras comunidades desde 2011. Então, essa é a 13ª edição do projeto social Dia Feliz, que surgiu ali no Jerusalém. Hoje passa para mais de 7 mil crianças nos eventos. Então, o primeiro evento a gente já teve, foi lá na comunidade do Valão, dia 10. Dia 12, a gente vai estar ali na avenida Lindes Chicon, que muitas das vezes ali no bairro de João Mendonça, as pessoas não acreditavam que ia ser pavimentada. Então, eu acredito que a gente já vai fazer o evento da criança na avenida pavimentada, aquela avenida da SOS Pneu. Então, dia 12, a partir da 1, o projeto social Dia Feliz e toda a nossa equipe vai estar ali fazendo a segunda edição no bairro João Mendonça, que é o evento da criança. E no dia 15, o evento é na minha comunidade, onde nasci e fui criado. Lá vai acontecer a 13ª edição do projeto social Dia Feliz, onde passa mais de 2 mil crianças no dia 15, ali no Jerusalém. Então, estão todos convidados para que possa estar ali no nosso evento. a pessoa que quiser também nos ajudar a contribuir. Infelizmente, depois que a gente ganha para vereador as pessoas, que ajudava a gente, como as pessoas no projeto social, ela para de doar. Então, infelizmente, acontece isso em grandes projetos sociais, porque acha que o vereador pode tudo. A gente só tem o poder que é da cobrança. Então, queria aqui te parabenizar, quando eu ia falar, você não estava aí, toda a sua equipe lá da creche Braz, na pessoa do meu amigo João, minha amiga Vanda, sinto falta do pessoal da cantina ali, aqui o pessoal do Serviço Geral junto com você. Então, parabenizar o seu excelente trabalho ali na creche. Conheço há muito tempo ali, porque eu fazia entrega ali naquela escola, de merenda escolar. Então, parabenizar pelo excelente trabalho que você tem lá. Sei que você ficou meio chateada que eu tirei Mayara, mas você sabe que é por uma boa causa. Então, gente, estão todos convidados. O evento nosso é 12 e 15. A gente tem evento dia 21 também, na Cidade de Deus, dia 22 na Comunidade de Coati e dia 29 lá na Comunidade do Braço do Sul. O demais é agradecer só a Deus pela vida e que Deus nos continue sustentando no mandato em si, em pró da comunidade. Boa noite a todos.